No dia 29 de setembro, comemora-se o dia do policial. A palavra polícia vem do latim politia e significa governo de uma cidade. Sua função é manter a ordem pública e combater o crime. Em Juína, a solenidade aconteceu no ginásio municipal e foi marcada por várias homenagens em reconhecimento à importante função desempenhada pelo policial, seja ele da esfera estadual ou federal. Uma das homenagens foi realizada pelo clube de desbravadores Guardiões de Órion. Elias Cavaleiro, que é o professor do clube, ressaltou os motivos da homenagem. Porque a gente reconhece o trabalho que a polícia militar tem feito e a gente tem que lembrar da polícia militar não só quando a gente tem que fazer uma reclamação, mas a gente tem que lembrar da polícia militar justamente para a gente homenagear eles pelo bom trabalho, pela dedicação. Nós temos a polícia militar em Castanheira que tem sido um bom exemplo e tem nos dado o maior apoio lá nesse clube de desbravadores, dando incentivo aos nossos jovens. Então, já desde o começo do ano, a gente vem planejando para nesse dia nós estarmos aqui em Juína comemorando essa data tão especial que nós reconhecemos da polícia militar. Renata Maísa Cavaleiro, participante do clube de desbravadores, falou a respeito da apresentação realizada. Nós apresentamos um pouco das evoluções que nós ensaiamos, que é com as armas, que não é uma coisa que nós fazemos normalmente. Nós ensaiamos com elas justamente por causa que é uma coisa mais voltada para o militar, no caso. Então, para fazer uma homenagem a eles, nós ensaiamos para fazermos essa apresentação. Como que é para você poder participar desse clube? Muito bom. Faz pouco tempo que nós reabrimos esse clube ali. Há sete anos atrás nós abrimos, mas acabou fechando. E agora, há três anos atrás, nós conseguimos reabrir ele. E está sendo muito bom. Muitos garotos que antes não tinham nada o que fazer no domingo, agora todo domingo está lá junto com a gente, aprendendo, melhoraram muito na escola, que eram alunos que davam trabalho para os professores. Hoje, as coordenadoras lá da escola sempre falam parabéns, por causa que todos agora são educados com os professores. O comandante do 20º Batalhão, Major Alex Fontes, enfatizou que a homenagem realizada é muito importante e serve como estímulo para toda a corporação. Essa homenagem que nos foi feita hoje, nós recebemos de coração aberto. Nos sentimos lisonjeados, prestigiados com a homenagem desse clube. Nós vimos ali jovens, crianças e adolescentes cultivando valores importantes com a apresentação de ordem nida. E a essência é essa, mostrar desde pequeno esses jovens, esses valores importantes, civismo, patriotismo, compromisso e respeito. Desde cedo, formando o caráter de um bom cidadão. Então, a Polícia Militar, o Batalhão Júnior, se sente muito honrado com essa homenagem. Hoje é dia do policial, de uma maneira geral, como todas as profissões, geralmente tem seu dia dedicado. Estendemos também os parabéns aos nossos colegas civis, federais, rodoviários federais. Mas também nos sentimos prestigiados por ter essa homenagem específica para a Polícia Militar, que está presente nos 141 municípios do estado do Mato Grosso e em diversos distritos. sempre vai ter um núcleo lá da Polícia Militar, às vezes com o efetivo reduzido, mas sempre pronto a atender a população da melhor maneira possível. Então, quando a gente vê um clube desse, né, se empenhando em prestar essa homenagem, realmente verificamos aí que é o nosso trabalho sendo valorizado. A Polícia Militar, ela tem um trabalho de prevenção, de criminalidade, mas também tem esse outro lado que talvez não é visto, né, que é o dever social, o dever moral, o que faz é que a polícia vem da sociedade. Então, ela também tem que participar dessa sociedade e cultivar esses valores na base. Então, o 20º Batalhão fez questão de trazer todos os seus policiais militares para serem homenageados aqui por esse clube. E nós agradecemos aí ao Elis, que foi a pessoa responsável por trazer essas crianças, enfim, né, de ter toda essa organização. E a gente espera continuar trabalhando aí para atender a nossa população da melhor maneira possível e que esse trabalho seja cada vez melhor. O Tenente-Coronel Wilker Sodré falou da emoção de poder ser homenageado juntamente com os seus policiais. Como instituição, como homem, né, que somos, a gente fica muito grato, né. Quem não gostaria hoje de receber um obrigado, de receber um elogio, né. Imagina nós como policiais, como profissionais, recebendo essa data aqui, ter como instituição, receber uma homenagem como essa foi feita hoje. Então, todos, é uma homenagem até, vamos dizer assim, que mexe com a emoção, né, do policial militar, sem dúvida nenhuma, até porque são vindas de, essa homenagem é vinda de um grupo composto por jovens, né, por crianças. E isso aí é muito importante. Eu gostaria até de destacar os valores que esse grupo cultiva, né. São os valores, assim, de grande valia para a formação de um cidadão, de um indivíduo, para estar compondo uma sociedade, formando uma sociedade futura de respeito com as pessoas, com os mais velhos, de respeito com as leis, de respeito com as autoridades. Isso é muito importante. Para quem tem uma sociedade organizada, é preciso, necessariamente, que lembremos desses valores, que cultivemos esses valores. Então, isso, sem dúvida nenhuma, acho que é o grande legado desse grupo, que esse grupo está deixando, e vai deixar, com certeza, nas sociedades onde eles se compõem e eles desenvolvem esse trabalho.